Eu vou acionar Natália Mendonça que está ao vivo comigo, olha essa história, criminosos estão sendo investigados por publicar anúncios falsos para aplicar o famoso golpe do aluguel. Como é que funcionava esse golpe, Natália? Muito bom dia pra você. Oi, holoares, bom dia pra você, pra quem nos acompanha, esses anúncios eram feitos nas redes sociais, duas pessoas presas até agora, tô aqui com o delegado Daniel que realizou essa investigação, doutor, vamos explicar então como é que eles agiam, faziam esses anúncios, as vítimas interessadas entravam em contato, e aí, o que que acontecia? Bom dia. Bom dia, então, eles anunciavam, eles clonavam alguns anúncios que são verdadeiros, eles pegavam as fotos de imóveis, geralmente flats, aqui no setor Bueno, e criavam um anúncio próprio e um perfil fake do Facebook, e aí a conversa migrava pro WhatsApp e eles criavam várias pessoas aí se passando por proprietários, por corretores de imóvel, inclusive, em alguns casos, chegavam aí, não onde a vítima estava, pra querer passar essa credibilidade. Então... Tinha algum chamariz nesse anúncio, por exemplo, um preço mais baixo, algum detalhe que chamava atenção, ou era um anúncio similar ao RealMir? Um anúncio similar. Bom, e aí a vítima entrava em contato, marcava uma visita? Às vezes até marcava, mas geralmente ele falava assim, aquele preço estava muito bom e pedia um dinheiro ali pra já ser a título de um sinal, pra segurar ali o imóvel, e a vítima acabava fazendo o pagamento. Bom, aí quando chegava o dia, realmente, da vítima pegar as chaves, se mudar, passar pra dentro do imóvel, o que que acontecia? Então, eles sumiam e aí eles passavam a inventar outras pessoas pra colocar na jogada e aí falavam que era o dono do imóvel, que o imóvel, que esse proprietário estaria no exterior, e aí quando ele chegasse, eles iam ganhando tempo. E até por isso que a gente tá divulgando aí essas imagens desses fraudadores, esses anúncios, né, os nomes que eles usavam, porque pode ter mais vítima que ainda está na esperança de conseguir ali o aluguel pelo qual ela pagou. Esses valores depositados por essas vítimas caíam na conta de quem? De laranja? As contas deles mesmos? Então, a gente identificou aqui um imenso número de contas, né, a gente aqui fez uma prisão em flagrante na sexta-feira e agora na segunda a gente fez uma prisão preventiva. A gente vê ali que um deles, por exemplo, só esse ano de 2024, em dois meses, abriu mais de 10 contas, o outro ali mais de 30 contas. Então, essas contas, elas vão sendo noticiadas ali pelas vítimas como criminosas, o banco fecha e aí, pela facilidade de criar contas no ambiente digital, eles criavam inúmero número de contas. E assim, e lembrando também que quem cede conta bancária pra outra pessoa receber proveito de crime vai responder pelo mesmo crime. Então, assim, não seja um laranja. Agora, essas pessoas não praticavam somente esse golpe, né, do falso aluguel, eles praticam outros crimes também? Ah, sim, a gente levantou aqui outras vítimas relacionadas a todo tipo de golpe. né, eles prometiam quitar dívidas, fraude de cartão bancário e por aí vai. Muito legal, e qual é a orientação pra pessoa que tá assistindo a gente agora e tá procurando imóvel, né, já tá de olho aí nesses anúncios, em sites, hoje tem muito aplicativo que oferece isso também, o próprio Facebook, as redes sociais, porque é muito difícil, né, a pessoa te leva lá, faz uma visita com você, você acha que é uma pessoa séria, às vezes o dono, o proprietário, alguém que representa o proprietário, o que que essas pessoas têm que ficar atentas pra não cair nesse tipo de golpe? É, nesse caso eles não faziam a visita, né, eles compareceram ali no lugar onde a vítima estava, só porque a vítima chega ali e por ter visto a pessoa presencialmente, ela acha que tá tudo ok. Mas a orientação é da pessoa ir ao imóvel mesmo, ela vê ali na portaria, ela vê na imobiliária, porque tem gente que se passa por corretora, então assim, não vai direto encontrar com o corretor, vai na imobiliária e toma cuidado também, uma dica muito importante é pra pessoa, quando ela for pagar, fazer o pagamento, pra pagar em nome de quem, tá ali o anúncio também, porque se aparecer o nome de uma terceira pessoa, é um sinal muito forte de que pode ser uma fraude. Excelente, delegado, obrigada pelas informações, todo tipo de cuidado agora é pouco, né, Aloares, principalmente se tratando de rede social, de anúncio, a gente tá falando aqui do falso aluguel, mas a gente já viu golpe em cima de carro, de financiamento que não é financiamento, que aí é uma carta contemplada que também não é carta contemplada, enfim, tem que ficar muito atento, porque pra cair num golpe, ó, é isso aqui, infelizmente pra conseguir pegar tudo isso de volta, esse valor que faz falta pra muita gente, é complicado, né? Natália, eu cheguei a fazer uma reportagem há um tempo aqui, em que os criminosos se passavam por policiais, né, como o policial alugando o imóvel, né, pra tentar dar credibilidade. Nesse caso, teve alguma situação assim, em que os criminosos se apresentavam como policiais para convencer a vítima de que se tratava de algo sério? O Aloares está perguntando se neste caso, em algum momento, eles se passavam por policiais para dar mais credibilidade para esse anúncio, ou se não é essa a questão? Não, eles chegaram a se passar ali por militares, né, militares do exército ali, e usar a foto, obviamente, de uma foto feia que eles pegam na internet. Porque aí, você conversando com uma pessoa que está, às vezes, com uma roupa da polícia civil, uma farda, alguma coisa nesse sentido, você fala, não, um policial, um militar, alguém, né, de respeito, não vai aplicar um golpe, com certeza se trata de uma pessoa séria, mas ele já era o criminoso se passando por esse tipo de gente para justamente aplicar o golpe, né? Pois é, Natália, porque tem quadrilhas utilizando fotos, inclusive, de policiais da Rotam, e eles chegam, né, a combinar com a pessoa de encontrar lá em frente o batalhão da Rotam, ali próximo ao Autódromo Internacional, para tentar dar credibilidade. O cara para lá, próximo, fica aguardando a pessoa chegar, não, aí pensa que ele é policial, pega foto, inclusive, de policiais da Rotam e postam como se estivesse alugando ali algum imóvel. Então, fique atento na hora de fazer isso aí. Muito obrigado, Natália.